Chega pra definir o Bruno, Kelvin, respetou de volta pro Bruno, cabe cruzamento, Bruno na área, ganso, dominou, sobrou, cadê ele? Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Emoção incontida do torcedor do São Paulo no Morumbi! O ganso veio pra dividir, atrapalhou o mercado, ela sobrou, calher e gol de centroavante, fuzilou! Centroavante que pensa rápido, se a bola quica de frente pro gol, ele não duvida, não quer dominar, ele se joga na bola! Ela pega no baroveiro, gol suado, chorado, ela morre na rede, lado de cima do gol! O torcedor do São Paulo desafoga no Morumbi! Rodrigo Bueno, de argentino pra argentinos, Calieri! Michel Bastos a um passo apenas da bola, levantou a cabeça, Michel cruzou, olha o gol! Rodrigo Caio! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo no Morumbi! Calieri parece, é ele mesmo ter tocado pro fundo do gol! O Rodrigo Caio foi pro chão, ele puxou a marcação, foi puxado pelo Alário! O Rodrigo Caio puxou certinho, certinho a marcação, Calieri nem subiu pra tocar de cabeça! Michel Bastos no capricho, essa dupla funcionou contra o Trujolianos! Michel Bastos no capricho contra o River na cabeça do Calieri! Contra o Trujolianos, a torcida gritou o nome dele! Bola cruzada na área, ficou o Denis, o gol tá aberto! Gol do River! De um time argentino que como a menos não desiste, mesmo atrás do placar! Bola cruzada e ela cai na cabeça do Alonso com o gol aberto, ele não perdoa! Ah, Alonso diminui no Morumbi! Por outro manglo, Lúcio Gonçalves! E o Denis falhou! Ele ficou no meio do caminho indeciso! Não saiu pra definir a jogada do goleiro do São Paulo! O Alonso diminui e traz tensão porque tem jogo ainda por vir, Rodrigo Bueno! Salud!